E aí pessoal, beleza? Eu sou José Nobre, nós somos o canal Pela Cidade, estamos chegando aqui na sua tela. Hoje pessoal é sábado, dia 12 de junho, agora são 5h20 da tarde, estamos aqui na Vila Seixas, na pracinha onde começa a Avenida Portugal. Então, desse trecho para frente é a Avenida Portugal, e aqui ela começa, nesse ponto. E a gente vai fazer uma caminhada por aqui na Vila Seixas, por uma sugestão do nosso amigo Sansão, que já morou nessa região, e hoje mora em outro estado, e gostaria de ver um pouco desse bairro que ele gosta tanto. Vamos atravessar. Aqui é a Vila Seixas, ela fica do lado do centro da cidade. Aqui faz parte do bairro, desculpa, aqui já faz parte da região leste da cidade. Do centro para cá é o primeiro bairro, no sentido leste. E aqui na Vila Portugal, várias ruas do centro da cidade terminam aqui. Por exemplo, ali é Campo Salles. Campo Salles, ela vem da região ali da Avenida da Rua José Bonifácio, perto da rodoviária, cruza boa parte do centro, passa no shopping Santa Úrsula, e vem terminar aqui na Portugal. Na verdade, eu precisava continuar aqui. Falando em sugestão, pessoal, deixem nos comentários, sugestões de lugares ou ruas que vocês querem ver aqui no canal, que a gente vai, aos poucos, atendendo as sugestões dos nossos inscritos. Aqui é a pracinha onde fica a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Aqui nessa esquina do semáforo é onde começa a Rua Rui Barbosa, que vai terminar praticamente em frente à Câmara Municipal de Ribeirão. Aqui é um centro comercial aqui na Avenida. Aqui é a Rua Rui Barbosa. Aqui é uma concluência interessante. Tem uma rua que está ali e tem outra de cá. E essa aqui a gente está... E essa rua aqui, pessoal, é especial. É a rua que o nosso amigo Sansão pediu para a gente filmar e mostrar para ele como está nos dias atuais. Aqui é a Rua Fagões Varela. Descendo até o final, a gente vai sair na Avenida Francisco Junqueira. A gente vai sair na Avenida Francisco Junqueira. Vamos Itaes do Cela Voz. A gente vai errar basicamente, Adeptar contrôl porta micas, a gente vai sair na Avenida Francisco Junqueira. A CIDADE NO BRASIL Outra ruinha, outro trecho ali com duas ruas que se cruzam. E mais uma travessinha. Agora está final de tarde. Os bares aqui da região estão começando a abrir. Eu tenho um bocado de gente... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui mais uma travessa. A CIDADE NO BRASIL Bastante viela tem por aqui. Mais uma. Nosso amigo Sansão deve estar com muita saudade de ver esse trechinho aqui. E aí meu amigo Sansão, diz aí nos comentários o que você está achando. E agora estamos chegando na Lafayette. Que está vindo lá do centro também. A Lafayette veio do centro. Passou nos fundos da catedral. Começou lá na Gerônimo Gonçalves. Quase em frente à rodoviária. E ela vai terminar ali, na Francisco Junqueira. A gente vai passar ali daqui a pouquinho. Esses prédios que a gente vê ali na frente, pessoal, é do Jardim das Pedras. E a gente está chegando aqui no final da Fagundes Varela. E aqui tem mais uma travessa. E aqui a gente está chegando no cruzamento com a Francisco Junqueira. Ali para cima, como eu falei, é o Jardim das Pedras. Ali é a Rua Angélica. O Jardim das Pedras fica ali no Jardim Paulista. Aqui é a Pantilha Junqueira. Nesse sentido está vindo lá da rotatória Nincalil. E para cá, é sentido para a rodovia Anhanguera. Com a Fagundes Varela. E a gente vai terminar nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até mais. 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 Obrigado por assistir.